Olá meus amigos e minhas amigas que arrumam o meu canal olha só gente estou fazendo aqui um contrapiso e não vai dar para me terminar tudo hoje então vou passar uma dica legal porque aqui eu aceito que quer ter uma emenda e se eu vier com outro contrapiso no outro dia não vai ficar legal aqui nessa porque essa emenda pode ser que ela venha delatar ela vem vencer para mandar outra porque ela não vai ter uma colagem inteira então olha o que é que eu faço eu pego sempre eu tenho um pedacinho de tela ou alguns ferros na obra e eu faço aqui ó até o meu contrapiso vou mostrar direitinho para vocês o que é que eu faço bem de pertinho aqui ó para vocês verem olha só aqui ó aqui olha só então o que que acontece aqui eu vou fazer isso aqui ó peguei uma tela contrapiso já está pronto eu vou nesse estágio aqui ó então eu vou pegar aqui ó vou riscar todinho aqui bonitinho aqui ó risco aqui legalzinho aqui ó marco todinho isso aqui ó então eu vou aqui faço os quadradinhos todinho assim certo certo aqui ó porque aqui ó porque aqui eu vou fazer um corte e eu vou encurtir esse esferro dentro do contrapiso que é para quando eu vier com outro contrapiso essa tela fazer o papel de emenda ela vai fazer a emenda aqui ó olha só então é isso aqui que eu vou fazer é um é simples mas às vezes é uma ideia legal né tem aqui o vídeo do contrapiso o vídeo desse contrapiso é o passo a passo dele todinho de ponta a ponta como tirar o nível tudo tem como como tirar as mestras tá tudo legal então você quiser ir lá assistir o outro vídeo é como fazer contrapiso passo a passo ó então eu vou marcar tudo bonitinho aqui ó então ligou assim então agora aqui é simples aqui eu vou cortar aqui ó vou cortar aqui ó ah Zé você podia pôr a tela não mas depois de pronto é melhor porque já fica bem mais legal então aqui eu vou olha só gente maravilha né olha só então aqui eu tirei a massa ok tirei a massa deixei aqui o piso certinho onde era já fiz esse quadradinho aqui agora eu vou aguar aqui ó aguar aqui legal esse piso tá eu acabei de fazer certo então ele tá fresquinho ainda muito bom muito bom ó 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 agora eu já coloquei a chitela tudinho aqui ó já enchi tudinho aqui agora eu vim carregar novamente aqui ó seguindo o contrapiso porque que eu não coloquei antes porque eu deixei o contrapiso aqui pra me seguir o contrapiso aqui então ó certo? aí essa tela vai ficar agarrada até aqui assim travada e depois quando eu der o prosseguimento aqui vai ficar travado lá e aqui no outro contrapiso aí não marcha prontinha a ancoragem está feita ó depois é só seguir com o outro contrapiso pra o do condo beleza então? ficamos por aqui minha gente um forte abraço a todos se gostou gente deixe o seu like gente isso aqui é simples mas é muito importante na construção você vai deixar a ancoragem portanto essa emenda aqui não vai mais trincar tá bom? um forte abraço fui tchau tchau não esquece do seu like se inscreve no canal ativa o sininho pra receber todos os vídeos fui minha gente tchau tchau tchau